O NP size não é de bobeira Vai, vai, parte pro bailão à procura de buceta Quando ele aperta o beat vai se soltar, vai neveta Vai descendo, vai descendo, vai descendo Nessa buceta vai subindo, vai subindo Vai subindo nessa buceta vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo nessa buceta vai subindo, vai subindo Vai subindo nessa buceta vai descendo, vai descendo, vai descendo Nessa buceta vai descendo A mozinha do Instagram veio pro baile de favela Espirro lança na boca dela Que ela molha a xereque Espirro lança na boca dela Que ela molha a xereque Vai pro escurinho da viela Vai pro escurinho da viela Maceta pepecadela Maceta pepecadela Maceta pepecadela